Tá aí meus amigos, break fight antecipado, 32 bezerras aí a 1150, isso é o preço todo indo vender, se for os 32, pra destacar o preço é outro, são 24 bezerras machos e 8 bezerras fêmeas, 32 o lote todo aí, o gado todo da região da gente, um gado todo apartadinho, gado todo medicado, tá vendo, e bem mansinho esse gado aqui, é o gado do cabo ganhar dinheiro, quem tiver uma roça boa pra botar, a 1150, é o preço todo indo vender, sem tirar um real, se for tudo, os 32, são 24 machos e 8 fêmeas, agora se for pra destacar aí é mais caro, é outro preço, é o gado do cabo botar numa roça e ser feliz, tá aí ó, o gado todo cheinho, todo manteudo, um gatinho todo apartado, tá vendo ó, comendo tudo no mundo que o cabo botar, ração seca, até paima como, tem um gado comedor mais do que esses não, não dizer nada boa, só precisa de uma roça boa, outra boa, boa de raça, mendicadazinha e mansinho, o bom dela é o mansidão, desse gado todinho aqui, não tem um bezerro brado não, raio, ó, tenta ele rotando, raio, ó, 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 oi, 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 aí ó, aí ó, são 32 bezerros com muita raça aí, só precisam botar numa roça, quem tiver uma roça boa para o carro botar aí, quando for daqui a seis meses o carro ganha a metade, a Deus queria. Arrena aí, ó. Gerrado de luxo, luxo. E tem preço. Eu quero que o carro encontre no mundo um gado desse aqui, a mil e cento e cinquenta. Do preço de um carneiro. Será que é boa? Toda boa. Fecha aí agora. Trinta e dois gado aí, ó. A mil e cento e cinquenta. Oito fêmeas e vinte e quatro bezerros machos. Arrena aí, ó. É um miolo, ó. Gado todo grosso. É porque é um gado que está sofrido de fome. Porque aqui não tem o que dar, não. Um gado desse aqui comendo uma roça boa, a Deus querer. Daqui a seis meses é um moito de touro e vaca. Arrena! Toda boa. E o bom deles é um mansidão. Tudo apartadinho, né, bicho? É que o carro aparta hoje, vai arrepiar não. Aqui é tudo apartadinho. Comendo tudo no mundo que o carro botar. É tudo cheinho desse jeito aqui, ó. Para você ver, e a roça aqui só tem pedra. E eles é mantinhudo desse jeito. Aqui os buchos, é estourando. Aí! Ah! Bota eles passando de novo lá. Porque eu vou ver eles direitinho. Tá aí. Pode apertar. Aperta para não ficar grande o vídeo. Vou botar passando de novo o gado aqui para os amigos ver. Tudo certinho. Aperta. Pode apertar para ele vir me ligeiro para o vídeo ficar grande demais. Não dizer nada é boa. Quem gostar do que é bom, ó. Um gadinho mansinho. Um gado mantinhudo. Um gado comedor. Um gado todo medicado. É o gado que não vai dar trabalho a ninguém no mundo. Quem comprar vai ser feliz, a Deus querer aí, ó. Tá vendo? Uma bezerrada toda boa. Tanto os machos que nem as fêmeas. É tudo bom. Um gado de luxo. Quem quiser bom para criar um gadinho apartado para não dar quebra de cabeça, tá aqui, ó. Olha o bucho desse gado. Tá vendo? Comedor demais. E a roça só tem pedra e jurema preta. E o bucho é deixeito, ó. Imagina um gado desse com uma roça boa. Deus querer aí, daqui a seis meses, o cabo ganha a metade. Aí, ó. Ah, ó, ó, ó. É o gado de ganhar dinheiro, é comprando assim, ó. Sofridinho que não sofre mais. Não descaia. Aqui tudo que o cabo desagradece. Aí, ó. Tá vendo aí, ó. Toda boa a bezerrada. E tá bom. Ó. 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 Obrigado.